Eita meu povo, é babado hein, olha só O Ítalo voltou pra casa, mas antes disso ele levou a Doninha e o Té e o Euro pra ir pro MEC E veja só quem apareceu lá meu povo O Dolph e o Ítalo parece que não gostou não viu, ele mandou a real Chegando em casa a Laurinha estava morrendo de saudade do Ítalo E a Renatinha ficou com ciúmes meu povo Também o Ítalo mostrou o resultado do nariz do Andinho e do Alan Vocês vão ver aí logo no começo do vídeo Ficou tudo hein E hoje que é o dia do Ítalo voltar a beber E o Andinho e o Alan ficou chocado Já já eles vão pra casa, o Ítalo arrumou o apartamento pra eles ficarem Confira o vídeo até o final e deixe seu comentário E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui no canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bora meu príncipe, o bicho tá com fome, a gente passou o dia aqui Ah, nem vai ter o MEC Bora, bora Bora pro meu MECzinho, bora meu filho Bora, bora, bora Hoje foi correria aqui Fiquei sabendo que tem uma surpresa, um brinco pra assistente Que foram eu e a Té E eu também, né Olha só Um sorvetinho É do menino, mulher É não, meu amor É dele Quem for não vai comer mesmo Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Tá muito bom, não quero não Fica aí vocês comendo, a gente já vai Não, não É dos beijinhos, mulher, deixa aí, deixa aí, é sério Deixa eu me despedir do menino Mamãe já vai, viu Dormir, deixa, deixa, deixa eu dormir Mamãe já vai, mas tem a enfermeira aqui que mamãe chamou, viu Tchau, mamãe já vai também, viu Obrigado, viu De nada, meu amor A gente te ama, viu Tchau Amanhã nós tamo junto de novo Ficamos aí de comer Descansar Descansa, não faz arte com esse nariz não Quando for mexer no celular A doutora já disse que o resultado do nariz não é só a cirurgia não É o que vocês vão fazer também Nada de coçar o nariz, de jeito nenhum Viu O celular quando tiver ali só mexe com a cabeça levantada Olha aqui Ela tá aqui já Ih, a puta ali agora Ó, eu trouxe a caixa de sombra Aliás, eu trouxe não Ó quem trouxe a caixa de sombra É mais pra dançar um brega, não sei o que Vamos dançar, né, por aí Vamos dançar Fala, não vai começar com esse pontinho Na velhinha Deixa eu falar com a enfermeira Que eu contratei uma enfermeira pra ficar com eles aqui Além disso que tem no hospital Como vocês tão chique Tem uma enfermeira pra vocês aqui pra passar a noite toda Amanhã chega a sábado pra ajudar também Agora É uma coisinha mais pra frente Agora juiz nesse nariz Porque se tacar os dedos no nariz aí Infeccionar É, não baixar a cabeça E nem dormir de lado E amanhã chega as almofadas Pra vocês não deixar as cabeças penduradas Tá Deixa eu ir embora Viu? Cheiro Amo vocês nem de trabalhar aí não Agora é com você, viu meu amor? Aí ó, conseguiram ó Lembro pro MEC Aí ele prometeu Já faz uns dois meses Que ele ia parar a coca Eu já lhe buchei ó Buchou a boca Ó Buchou embaixo Ó É sério Mas na verdade eu sou verde Vindo mais que borra em cima E eu quero emagrecer Mas eu vim Por que eu vim? Eu tô mais maduro que tu então tá de boa Porque amanhã Eu vou voltar a beber A minha promessa de beber É encerrar amanhã Amanhã de meu dia Em diante eu já posso beber Nem acredito Um ano que eu parei de beber E amanhã de meu dia Eu começo uma promessa Pra amanhã Falta beber Uma lastazinha né Vamos alcançar o programa de amanhã Só que aí como eu vou Eu vou começar Encerrar uma promessa Não é que eu vou voltar a beber Eu vou começar a outra Aí nessa minha outra Eu não posso pão Não posso macarrão Não posso nenhum tipo de refrigerante Não posso sorvete Nem picolé Nem açaí E nem posso comer De dez da noite Até dez do outro dia Vira aí pra mim Vira aí pra mim Vira aí pra mim Nessa promessa a senhora vai só Não você vai me acompanhar Você vai me acompanhar A senhora vai só nessa Já fui acompanhar da bebida um ano Porque eu era alcoólatra né Agora De comer De comer Coca Chegou o lanche A partir de amanhã Vou passar um ano Sem comer pão Que eu vou renovar minha promessa Só que agora vai ser de comida Pedir logo dois Pedir logo dois Dois sucos Cada um com o seu lanche aqui Porque esse aqui na minha testa É uma fartura Eu digo fartura diz o que? Tura Tura De dinheiro De casa Carro Menos cabimento Porque se der Ela mandou ouvir Ninguém vindo aqui Ninguém vindo aqui não Deve com essa Se tu na minha frente Eu fiz o que foi Aí ele Tu não disse que eu podia aparecer Mas lá na casa da Francisca Não era onde é que eu tava Aí eu disse Com que tu saiba Bate cansado Eu fui outro Ah isso aqui era o outro Aí eu apareci, né? Olha, esse machado que tu aparece, vai descansar, menino. Esse tá inteiro, eu acho. Porque só quem ficou, todo mundo que tava aqui, que tinha um monte de gente, não era? Só ficou ele, a madrinha, foi o resto, todo mundo abandonou. Natal, Ano Novo, tudo com a senhora, o que a gente... Olha, tá aproveitando do story, olha. Se ele subir aqui, amor, tem negócio de dica e gravei que eu tenho que ficar aqui, ó, com o rabinho. Indo pra casa ver minhas crias, que hoje eu passei o dia longe de minha casa não, né? Na casa dos outros. Olha, eu tô com trauma desse negócio de casa, viu? Tô com trauma. E agora, principalmente, porque agora o meu apartamento, que não me cabe, vai caber os meninos, né? Porque eu pedi pra moça ir lá arrumar hoje. Que não é meu também não, é alugado. Aí o que era meu que eu ficava, vai ficar por menino, se recuperar. Aí eu tô na casa da Francesca, minha casa, a única que eu tenho agora. Tá lá em Cajazeiras, eu não moro lá. Lá é pra quando eu passear. E a minha, que nós temos na expectativa grande de ver como é que vai ficar pronta. Nem previsão de quando fica pronta. Tá bom, deixa eu ir pro que interessa. Bora falar de quem? É de ninguém não, gente. É do ninja, que é o que faz as vidas acontecerem. É o ninjazinho, assim como é? Quem chegou? Quem chegou, cadê o abraço? Eu não quero mostrar o anel. O menino deu a ela, ó. Ela vai ver essa beleza. Churrei, churrei. Abraço o pai primeiro. Abraço o grande, o pai tava com saudade de tu. Os meninos fizeram a cirurgia. Papai! Hã? Teus irmãos enfermão a cirurgia. Foi? Andi, foi. E cadê ele? Tá com o nariz todo cortado. Eu mostrei pra ele. Fô, cadê ele? Tá. Cadê ele? Tá no hospital. Tá? Vou mostrar. É, amanhã tu quer ver ele? Quero. Amanhã eu leve tu pra ver, tá? Tá. Olha. Olha o bichinho. Olha o bichinho. O bichinho. O que é esse? É? Ó. Olha, é roxo. Olha. Quem é esse? Tô fazendo um coraçãozinho. Pra tu. É? É. É o presente, irmãozinho, é? É. Olha o bichinho dele. Falsidade biológica. Falsidade biológica. O que foi que eu fiz, Renata? Não, ninguém pode ver os robos. Vem, vem aqui. Ele estava cirurgiado, mulher. Eu não quero ver nada. Só me esqueça agora. Vou levar as suas filhas pra ver. Tá irada ela, Clara. E cala a boca, Renata. Babão, Renata. Babão, Renata. Cala a boca, Renata. Babão, Renata. Cala a boca, Renata. Babão, Renata. Cala a boca. Baboca. Cala a boca. Baboca. Cala a boca. Baboca. Cala a boca. Baboca. Silêncio. Silêncio. Oxe. Oxe. A Maria. A Maria. Eu, hein? Eu, hein? Ô, pai. Tira, pai. Pode tirar. É o quê? Pode tirar esse vídeo. Quer mais não? Quer não. Cheguei em casa, capotei. Tô acordado três da manhã. Fiz o quê? Ó, minha gente, tem uma coisa aqui que é verdade que o povo diz, viu? Quando você vai pro hospital, você pode tá lá deitado, dormindo. Mas suga, viu? Menino, você volta acabado pra casa quando você tivesse trabalhado no sol quente o dia todinho. Foi lá pra ficar com os meninos. Mesmo eu dormindo lá uns fuchilozinhos, umas pescadas que eu dá pra chegar em casa, capotei. Aguentei, não. Por isso que eu sumi, viu? E, ó. Aliás, quando eu cheguei aqui, eu fiquei com Laura. Ela tava com muita saudade. Aí pronto. Olha o que eu tô fazendo. Peguei feijão no liquidificador. A papa do feijão, ó. Mistura com miojinho. E olha que... Presta? Não sei. Mas foi o que me deu vontade de comer. Quem é do Nordeste sabe que existe sopa de feijão, né? Mas não é miojo com feijão. E pode parecer estranho, mas tá bonito, viu? Deixa eu comer aqui. Eu chego já. Aí tem uns jogando dama ali. Outros olhando a massagem. Outros quase dormindo. Só aqueijando. Outro apinotando na casa. E tamo aqui. E eu vou comer. Eu chego já. E ao invés agora de fazer a drenagem, tô fazendo. Aí a partir de amanhã, né? Já disse que todo mundo aqui não faz mais. Porque, ó. Terminado de fazer as drenagens, tô ali nos pratos de arroz com feijão. Essa hora da manhã. Aí fica nos truques. Já comeram pão, já comeram chocolate, já comeram montonilha. Aí a partir de amanhã, eu vou começar a minha promessa nova. Que é tirar o pão, tirar o macarrão. Algumas coisas aí que eu gosto. Aí eu vou tentar já aproveitar a promessa pra me direitar aí na alimentação. Eu chego já por aqui, viu? Que hoje eu volto a beber. Mas por agora, vamos. Bom, cheguei pra levar pra casa. Ogulho, orgulho. Pica o pau, não aguento não, gente. Tome sangue nas ventas, né? Meu Deus. O que importa é a beleza que tá entrando, né, meu filho? Chateira, é mais. Chateira. E essas pernas levantadas, é o quê, hein? Já ia levar os bebês, mas aí tem uma limpeza no nariz de nove horas da manhã. Mamãe vai levar a sapo, vem pra cuidar, velho. Aí a Tão já tá vindo, vai passar o Natal mais nóis. As meninas tão me esperando a hora de beber, que dá 12 horas do dia. Vou começar já, já. Deu uma pena que você não voltar. Hã? Deu uma pena que você não voltar. Vai ter, eu vou postar no story, tu assiste. Aí dá certo, viu? É uma pena, né? Cadê os meninos de nariz empinado de mãe? Aí quando vocês limparem o nariz, até porque nós vamos ver se a casa ficou arrumada, que eu mandei arrumar um apartamento pra vocês. Só pra você, só pra você ficar sozinho lá no apartamento. As comidas feitas, eles estão chegando às marmitinhas. Aí quando melhorar, passar uns dois, três dias, eu vou perguntar hoje se vocês podem ficar andando de carro pra ir lá pra Francisca quando a gente for também. Aí se a doutora for liberando, eu vou levando vocês por lugar, não tem babado. Mas hoje... Continue aí no seu pica-pau. Não tem trabalhada não, viu? Daqui a pouco a moça pra limpar chega. Minha mãe chega já, vamos merendar. Vamos merendar que meu estômago ou... Meu estômago é fígado. É o quê? Estômago ou fígado? Estômago ou fígado é uma bebida. Então, o... Ah, o que eu tenho que buscar eles? 9 e meia. Não, quem tem? Eu mesmo, eu mesmo. Mas então, o estômago... É o fígado. Eu vou forrar o estômago. Pra depois o fígado... É, misturou tudo, o estômago e o fígado. Fui testindo, não? Mas não dá, mas primeiro eu vou lá ver o apartamento. Como é que tá? Se tá tudo ok. Pra eles ficarem lá. Eita, que a canaiação no café dos outros. Das clínicas. Gostou das pra comer aqui. A gente nunca sai de casa. Quando sai de casa é uma festa. Olha o sorriso das crianças. Vamos sair da dieta, né? Nunca tem dieta, né? Para do truque. Ah, aqui tem. Olha isso aqui. Minha, isso aqui é com poscôs. A dieta dela estava comendo arroz com feijão. 5 horas da manhã. Que dieta linda. Eu vou querer um cuscuzinho. Todo dia tem uma desculpa, né? Todo dia, menina. Elas estão na mesma onda de euros, gente. Todo dia elas inventam a dieta e elas cancelam por algum motivo. Vai dar certo. Deixa eu montar meu prato. Eu chego já aqui. Olha isso aqui, ó. 52 contos. Dá não pra sair de casa, né? É melhor eu ficar em casa. É tão modesta. Vamos ver o que tu pede depois, né? É a primeira rodada de sair. Ei, cadê as meninas, hein? Já foi? Vamos lá pra ponta. Eu não tenho muita sorte quando eu chego nos cantos. O povo parece que não gosta de mim. Só de olhar pra mim já não gosta. Hoje eu tô num dia de paz. Meu gato é minha faca. Eu vou buscar. Tu trouxe pra nós duas? Não, eu vou buscar um pra mim. Olha que amiga. Você é fofa. Fofinha. Adão, com seus bons pratos, olha. O meu é cuscuz com carne moída, carne só na nata, um franguinho, uns pãozinhos com patê, canjica e uma banana. Isso tudo viu, mas frutas... Tô falando de quê, mulher? Já tô mexendo aí. Não, olha só. Fuscuzinho seco, um pouquinho de molho. Seco. Um pouquinho de molho. Ah, modesta. Uma cichinha, ovo mexido, uma bananinha assada, com sandela, melão, abacacinho. Não tá combinando esse abacacinho com esse babá, não. E um suco, ó, e um nescau. Isso aí vai dar gororoba, viu? E aí? Não, não, não. A dieta, cadê, mulher? Vou parar aqui, ó. Aí a dieta dela tá ali, ó, no canto do prato. E aqui ela jogou uma mocantela, uma salsicha. É, acho que o meu, o meu acho é o mais bonito. Não, 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 não. Não, 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 não. Porque tem uma sobremesa, tem um gosto saudável, então, coisa só. Fartura bem fina, viu? Que tá tendo na padaria, chique, pra nós não ser expulsa, não ser barrada. Cada um com seus bons pratos. Porque esse aqui na minha terra chama Fartura. Digo, Fartura, digo o que? Dura! Eu disse bem fina, elas não entenderam. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e deixe seu like. Se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e deixe seu like. Se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e deixe seu like. Obrigado.